Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jennifer e sejam muito bem-vindos a mais uma semana de looks reais por aqui. Hoje é quarta-feira e tá um tempo muito esquisito por aqui, gente. Tá frio, mas tá abafado, então eu tentei fazer uma coisa assim, né? Um look mais ou menos, nem muito inverno, mas também nem muito calor. Tô de total black hoje porque também não tava assim a pessoa mais inspirada do mundo. Começamos com esse cropped lá da Renner, que tem esse detalhe aqui do recorte que eu acho bem legal. É um cropped bem básico, mas ao mesmo tempo traz um pouquinho de informação aqui. Não botei colar hoje porque eu acho que ele fica mais bonitinho assim, liso. Combinei com essa calça que é da My Place e ela simplesmente é uma calça que tem um buraco também. Eu resolvi que hoje eu ia usar coisas com abertura. E essa calça também tem o detalhe de ter um botão meio tortinho, eu acho ela linda. Sei que não é todo mundo que curte esse estilo de calça, mas eu gosto bastante. E assim, é um look que dá pra usar também com uma calça básica, né? Uma calça preta sem essa abertura e uma blusa preta sem abertura. Mas como eu gosto, coloquei. Nos pés estou de mocassim, que eu acho que tá perfeito pro clima de hoje. Esse é da Schutz e é aquele que tem pelinho. Deixa eu subir aqui pra vocês conseguirem ver. Tá vendo? Ele é todo com pelinho ali na borda. Por dentro não tem não, mas só na parte assim meio externa mesmo dele, né? Não tem lá dentro, mas é muito gostoso usar esse mocassim. Ele é macio demais. A bolsinha, eu escolhi essa aqui da JW Pay hoje, que eu quase não uso. Já falei algumas vezes que eu tenho dificuldade de combinar essa bolsa nos looks. Não sei muito bem porquê, mas eu vou, boto ela e normalmente não gosto. Mas aí no look de hoje eu acho que ela trouxe um pouquinho de cor, sem também ficar alguma coisa colorida, chamando muita atenção aqui. Os acessórios eu escolhi vir mais pro lado do prata hoje, que eu acho que combina mais com o estilo que eu estou usando. E esse é o nosso lookinho. Pra quem não sabe se tá fazendo 15, 20 graus, se tá chovendo, se não tá. O clima tá muito bagunçado por aqui. Espero que volte logo o verão, porque eu tava amando montar proposta com shortinho, vestidinho, looks bem frescos pra vocês. Temos uma Jenny amando preto por aqui, né, gente? Porque mais uma vez a gente tem um look com cores bem escuras, quase todo preto. Começando com essa blusinha aqui, gente, que é do conjunto da Shein. E ela é muito fofinha, o conjunto vem ela e vem um shortinho dessa mesma cor, né? Tipo um chumbo. E ela tem ombreira aqui, o que eu pessoalmente adoro. Não é aquela ombreira durona e tal, mas tem aqui esse reforço. E eu acho que fica muito bonito esse detalhe no ombro. Juntei com essa calça, que eu ainda não tinha usado, lá da Urbani, que mostrei pra vocês no último vídeo de comprinhas. E, gente, ela é linda, é uma calça bem social, né? Mas se a gente tiver criatividade, dá pra fazer looks mais casuais com ela também. Coloca uma t-shirt aqui com uma estampa legal, sabe? Dá pra montar vários looks com ela, por isso que eu peguei. Inclusive, peguei em outra cor também. Vou deixar pra vocês o nosso desconto na Shein, que é a Et15, e o nosso desconto na Urbanic. Nos pés eu tô com essa sapatilha da Arezzo, que eu usei poucas vezes, gente. Não sei porquê, mas eu acabo não escolhendo ela. Ela é pretinha, básica, bico fino, confortável. E achei que ficou ótimo aqui pra também não colocar salto, não deixar esse look tão formal assim, porque, afinal de contas, eu não preciso de um look tão formal no meu trabalho, né? Mas até que ele ficou um lookinho bem de trabalho mesmo, ainda mais se você tirasse um pouco os acessórios pesados que eu coloquei aqui. A bolsinha também é da Arezzo. Peguei essa aqui, aquele modelinho básico, que eu já cansei de falar pra vocês, combina com tudo. É uma bolsa que você vai pra festa, você vai pro trabalho, você vai pra um almoço. Enfim, ela rende muitos looks e tem de várias cores. E aí, hoje eu quis caprichar nos acessórios. Ó, tô com esse colar aqui, que é uma correntaria bem pesadona. Tem tempo que eu não usava um assim mais comprido. Tô com essa argola, que essa argola eu também já usei, né? Acho que eu usei ela ontem. E tô com esse bracelete novo, que é simplesmente lindo. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Olha que perfeito. Ia tá mais perfeito se não tivesse aquela queimadura ali no meu braço, né? Mas tirando isso, lindo. E ele tem um anel que faz conjunto. Olha isso. Que coisa mais linda esse anelzinho quadrado, gente. Gente, amei. Os acessórios de hoje pra mim fizeram toda a diferença nesse look. E espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira por aqui, gente. Eu tô um pouco atrasada, que eu tava gravando um vídeo pro Instagram. E assim, eu já troquei de roupa 500 vezes hoje. Então, quando chegou na hora de botar a roupa mesmo que eu ia sair, eu fiquei até um pouco perdida. E meu ferro chegou. Não me julguem. Mas eu fui tentar usar e eu não sei usar ele. Eu vou ter que ler bem o manual de instruções antes de passar alguma coisa. E eu tô atrasada. Então, vamos lá. Essa blusinha da Maria Emília é aquele estilo com ombreira aqui no ombro. Ombreira no ombro. Vocês estão vendo que eu não tô bem hoje, né? Mas, enfim. É esse estilo com ombreira. Deixa aqui o ombro bem bonito. Eu adoro. Juntei ela com a Mondins, que é simplesmente a mais perfeita que eu já experimentei até hoje. Essa aqui é da Renner. Eu gravei provador pra vocês, inclusive, mostrando. Porque ela é realmente linda. E a gente tá com desconto de 5% na Renner comprando pelo meu link. Então, eu vou deixar o link dessa calça na descrição pra vocês. Sapatinho de hoje é da Arezzo. Eu tava louca pra estrear essa rasteirinha. Olha que coisa mais linda. Super básica, confortável. Nesse tom de caramelo lindíssimo. E aí, pra combinar com a rasteira, eu coloquei essa bolsa. Eu nem preciso levar, tipo, muita coisa. Hoje não precisava de uma bolsa grande. Mas o tom dela, gente, conversa tão bem. Eu achei uma gracinha. Então, não resisti. Essa bolsa é uma das minhas favoritas. Ela cabe o mundo. Coloquei acessórios no dourado. Ó, esse anel quadradinho novo. Essa correntaria. Um brinquinho. O relógio também tá dourado. Então, eu acho que ajuda a combinar. Lookinho mega básico. Que a gente monta em 5 minutos. Fica confortável. E eu, pessoalmente, acho bem estiloso. Quando eu vejo uma pessoa com esse combo, sabe? De uma blusinha branca com um jeans. É um dos meus favoritos. E aí, você pode ficar variando no sapato, no acessório, na bolsa, enfim. E dá pra montar vários looks em cima disso. Sábado, com um look bem rapidinho e confortável por aqui. Começamos com essa blusa Maria Emília. Bem antiga, de pluma. A gente tinha uma eternidade que eu não usava essa blusa. E confesso que eu tô na dúvida se eu ainda gosto. Ainda gosto desse estilo das plumas e tal. Ela é fofa. Então, eu acho que eu ainda gosto, sim. Mas, enfim. Vou passar o dia com ela e pensar sobre. Juntei com essa calça da Zara. Que, pessoalmente, me lembra muito a calça que eu usei ontem. Mas eu confesso que eu gosto mais da calça da Renner. Então, a de ontem eu acho que é mais bonita e mais confortável. Depois vocês me falam aí a opinião de vocês. Mas ela também é estilo mão jeans. Fica esse jeans mais claro. E a única coisa é que o jeans dela é bem mais grosso, né? Que o jeans da Zara costuma ser mais grossinho do que o da Renner. Nos pés. Tô com essa mule mega fofinha da Schutz. Vou deixar pra vocês aí o nosso cupom de desconto na Zezemol. Linda, linda, linda. E a bolsinha é pra combinar, gente. Ai, eu sou louca nessa bolsa. É uma das minhas favoritas. Eu acho que ela é muito charmosa. E ela é muito, muito bem feita. O acabamento dessa bolsa é incrível. Schutz também, né? E olha só, gente. É o mesmo tom, né? Eu amo fazer isso. Não é algo que seja necessário. Mas eu acho muito fofa a bolsinha combinando com o sapato. Tem dias que eu acordo nesse mood. Coloquei aqui uns acessórios, pouca coisa. Mais um brinquinho e o anel quadradinho que eu tô amando usar. O relógio, depois que eu coloquei essa pulseira. Eu acho que ele já dá um super charme no braço. Porque ficou douradinho, né? Então, é dourado e tem brilho, inclusive. Eu acho que não precisa colocar mais outra coisa aqui, né? Nesse braço pra enfeitar. E é isso. Foi um look rápido, fácil. E mais ou menos parecido com o de ontem, né? Que é blusa branca e jeans claro. Dá pra fazer muita composição mesmo seguindo essa ideia. Segunda-feira por aqui. E vocês sabem que eu amo uma segunda-feira. E o verão retornou. A gente tá com um dia bonito. Já vi melhores, mas tá bem bonito hoje. Tá quente. A gente tá 28 graus, se eu não me engano. Eu chequei ali pra falar pra vocês. E a gente montou um look bem fresquinho que eu adorei. Vamos lá. Escolhi pra peça-chave de hoje essa saia aqui. É da C&A. Vou deixar pra vocês o nosso código da consultora. Saia jeans. E, gente, eu sei que isso aqui foi uma coisa que foi muito alto, né? Foi uma tendênciazinha lá. Tava todo mundo falando. E agora deu uma sumida. Mas, pra mim, como se fosse uma peça que eu adorei ter no meu armário. Eu acho legal a gente saber fazer isso, sabe? Às vezes uma coisa tá em alta, mas a gente não gosta. Então, se a gente não gostar muito, a gente compra influenciado e depois não vai usar. Mas se é uma coisa que a gente vê que tá realmente dentro do nosso estilo. Que vai encaixar bem nos nossos looks. A gente continua usando mesmo depois que aquele negócio não tá mais em alta. E esse, pra mim, foi o caso dessa saia aqui. Então, foi uma ótima compra. Eu gosto muito dela. Acho confortável, fresquinha. Adoro usar pra trabalhar. Juntei com um topinho da Renner. Que já é spoiler das nossas comprinhas de Black Friday. Gente, eu não tô aguentando esperar o vídeo pra usar as coisas. Esse é um topinho reto, bem básico. E eu amei que a Renner botou ele bem baratinho. Eu não lembro quanto que foi, gente. Mas tava um precinho ótimo. Então, não resisti a pegar. Eu tô viciada em Tomara Que Caia. É outra tendência que eu vi. Que se encaixa bem pra mim. É uma coisa que eu gosto. Então, mesmo se o pessoal parar de usar, eu ainda vou tá usando. Tá de boa. Agora, caprichei nos acessórios. Porque merece, né? Eu acho que Tomara Que Caia, a melhor parte é essa. A gente conseguiu colocar bastante coisa. Tudo da organza. Coloquei o bracelete quadradinho. O anel quadradinho, que é o meu xodó novo. Nos pés, uma rasteirinha. Esse look ia ficar ótimo com tênis também. Mas eu gosto de aproveitar, né, gente? Quando tá sol, pra usar sapatinho assim, bem verão. Essa rasteirinha da Arezzo. Super confortável. Aquela rasteira bem pé no chão mesmo. E ela é branquinha. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas também tem um detalhezinho. Tipo um croco ali, ó. Conseguem ver uma textura? Combinando muito bem com a minha bolsinha, que também é da Arezzo. Vou deixar o cupom da Arezzo aí pra vocês. Essa bolsa é um charme. E quando eu lembro que eu amo ela, gente, é isso. Vou começar a usar direto. Porque isso aqui é muito bonito. Eu amo uma bolsa de ombro. Espero que vocês tenham gostado do lookinho de hoje. Então, porque eu amei. Mais um dia lindo por aqui. E vamos pro nosso lookinho de verão, então. Gente, eu escolhi pra hoje usar essa calça aqui da Shein. Que eu não tinha usado ainda. Ela é de um conjunto. Porém, o top ficou largo em mim. Aí eu fiquei enrolando, esperando pra levar na costureira. Aí eu falei, quer saber? Esquece o top. Eu vou tentar montar um look só com a calça. Pra ver como é que ela fica. Muita gente ficou perguntando sobre a transparência dessa calça. Então, vamos dar uma analisada aqui. Vou deixar pra vocês aí o nosso cupom. Que agora a gente tem na Shein. E vocês conseguem ver que dá pra ver um pouco do meu body. Mas, sei lá. É transparente, mas não ficou um transparente tanto que me incomodou assim. Então, acho que vai ser coisa de cada uma mesmo. O que vocês acham? Aqui em cima é um body da Renner. Que eu sempre falo pra vocês que eu amo esse modelo de body de lá. E ele é mais aberto nas costas. Então, fica lindinho. Fica bem justinho no corpo. Eu, inclusive, tenho três cores. Maravilhoso. Vou deixar nosso cupom na Renner também. Lembrando que na Renner tem que ser pelo meu link que tá aqui na descrição. Bolsinha. Eu escolhi bolsa da Arizo hoje. Essa aqui é muito, muito perfeita, gente. Eu sou apaixonada nessa bolsa. Eu acho ela super clássica. E tirando o fato que ela tem esse chaveirinho que faz um pouco de barulho quando a gente anda. Ela é 10 barra 10. Pra combinar a papete também da Arizo. Olha isso. Ai, gente. Ela é muito lindinha, essa papete. E, claro, nós temos cupom de desconto. Tanto na Arizo quanto na Zezemol. Eu vou deixar os dois aqui pra vocês, tá? Aproveitar agora final de ano, gente. Presente. Escolhi uma sandalinha nova pra passar o Natal. É isso, né? Caprichei bastante nos acessórios. Olha só. Tô cheia de colares. Na verdade, eu nem tô tirando esses dois. Então, eu já tô vivendo com dois colares. Eu já aproveitei e coloquei quatro. Um bracelete aqui. Só o relógio nessa mão. Brinquinho básico. E nosso anel quadradinho, que é meu vício do momento. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu achei esse look super confortável pra ir trabalhar. E muito fresquinho também. Então, dá pra montar look, gente, com calça que seja fresquinho. Quinta-feira por aqui, gente. Hoje é dia de consulta na dermatologista. Então, eu precisava de um lookinho bem fresquinho, bem confortável. E também porque está a 30 graus. Eu escolhi colocar esse vestidinho preto aqui que eu tenho há um século. Comprei ele na Maria Emília, mas faz muito tempo, gente. Eu comprei ele pra ir pegar meu diploma na faculdade, se vocês querem saber. E ele é bem fresquinho. E eu queria fazer a proposta hoje de vestido com tênis. Porque tá dando chuva. Tá 30 graus, mas tá ameaçando chover. E eu vou passar uma boa parte do dia fora hoje, no centro da cidade. Então, era melhor estar com uma coisa mais confortável pra não molhar o pezinho. Escolhi esse tênis aqui, que ele é branco. Mas tem o detalhe de um preto também. Aí, acho que acaba combinando com vestida da Arezzo. Super confortável. E foi o sapato que eu mais usei em gramado, gente. Maravilhoso. Ele veio, inclusive, muito, muito sujo. Mas era só passar um paninho que ficou novinho de novo. Vou deixar pra vocês aí o cupom na Arezzo. A bolsa de hoje, gente, eu precisava de uma bolsa grandinha. Que eu tinha algumas coisas pra levar. Então, isso já me limitou bastante. Aí, eu acabei optando por essa aqui da Maria Milão. Que é uma bolsa que eu acho bem coringa, básica. E ela é grande, mas ao mesmo tempo não é tão grande. Não sei, gente. Ela é grandona. Mas, assim, não fica uma bolsa pesada. Porque tem umas aqui que parece que você tá carregando uma mala, né? Essa não fica. E deu pra colocar tudo que eu precisava. Pretinha, básica. Escolhi ela. Coloquei só uma argolinha. Hoje eu realmente não botei muitos acessórios. Muita coisa assim. Justamente porque a minha consulta, eu vou fazer um procedimento. Eu achei mais fácil não precisar botar nada. Que talvez eu precisasse tirar. Então, pra facilitar a vida, estamos com esse combo que eu amo. Fresquinha e confortável. E, claro, botei aquele shortinho por baixo que eu sempre falo pra vocês. Porque aí a perninha não fica encostando uma na outra nesse calor. Ajuda muito, gente. Faz uma diferença enorme. Vai por mim. Enfim, esse foi o nosso sétimo look. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo pra mim qual que foi seu look favorito dessa semana. Ou pelo menos um coraçãozinho. Pra engajar o vídeo. E, é claro, deixa o like e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri